Música Buscando en la memoria, el inicio de la historia, comiendo por tu gozo, algo embarazoso. Tú a mí no me querías, como compañero de práctica, y siéntame al lado tuyo, no creas que me hizo gracia. Vaya pico extraño, con chubas que va amarillo, tú con chándal y con gafas. Vaya dos parrillos, acerque amigo mío, no entraba en mis planes y tú, sin darte cuenta, de cara más que a este viaje. Y ahora el tiempo ha pasado, los dos hemos cambiado, quizás algo más tristes, quizás algo más sabios. No olvides tu promesa, corazón inquieto, vive fiel a tus deseos, como siempre fue tu sueño. Música Málaga se avisa, reinventar passões, caminar bajo a chuva, coloreando no barrores, perderte por suas calles, com este viejo amigo e calarear alguma estrofa, de algum formato e lindo, que leva seu aroma, humilde e viajero das olas de sua playa, o perfume de seu puerto, promete que este adiós, só é um hasta novo, e não dudes que este loco, que te está achando de menos, e não esquece que me queres, um viaje até o espaço, e um par de borracheras, para vomitar os anos e ensenar o alcazaba, justo antes do ocaso, e uma partida de cartas para sacarte os cuartos, e não creas que me olvido, de tu peli de Chalchaprín e da antologia, de Miguel Hernández, os poemas de Pedro Salinas, a recomendación de cine, e da eterna discussão sobre se o amor existe, e tu não te preocupes, que se essa história não forjar, tu te das media volta, e te vienes a casa, e não terás tanto, seguirá adelante, se não tivesse medo, não seria importante. Obrigada. Obrigada.